Bom dia queridos amigos do Envolve, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez essa manhã, Mateus Riso falando, aqui diretamente de Curitiba, e eu espero te encontrar muito bem. Eu quero convidar você a declarar junto comigo uma palavra muito poderosa, a bênção da manhã para você colocar na tua vida, que a bênção de Jesus te acompanhe meu querido, nesse dia de hoje, que acompanhe os teus filhos, a tua família, a tua casa, que te acompanhe até o trabalho, até o estudo, aos seus afazeres, não só hoje, mas por todos os dias da tua vida, tudo que você colocar a mão, que seja para louvar a Deus, e que possa receber a bênção de Deus sobre tudo que você fizer, e que as tuas próximas gerações também sejam abençoadas, coloque essa palavra poderosa no seu coração, acredite nisso, repita comigo essas palavras, que Jesus te acompanhe, e que te dê a paz, e através dessa música, você grava essa mensagem poderosa no seu coração, então, canta comigo? que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conserta sua graça e que te dê paz amém 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 am Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti E conceda tua graça e te dê paz Amém, meu irmão Amém, amém, amém Aleluia Amém, amém, amém Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe Por de trás, por diante Em teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro Ele é contigo e é por ti Oh, é contigo e é por ti Oh, sim, é por ti Oh, amém Amém, amém Amém Amém, amém Amém Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe Por de trás, por diante Em teu lado e em ti É contigo e é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti 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 Amém 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 Aleluia, igreja Amém 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 Fecha o teu olho Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Teu rosto em ti E conceda Tua graça E te Dê paz Amém Amém Coloca um amém bem forte e poderoso aqui no chat Deus seja louvado Que Ele nos acompanhe Amém Foi um prazer Tchau Amém